Vou falar em segurança? Olha as imagens que a gente vai mostrar agora. Câmeras de segurança flagram o homem sendo perseguido e morto na Barra do Ceará. Mostrei esse vídeo no primeiro bloco. Coloca aqui, produção. Câmeras de monitoramento. O rapaz saiu correndo, os dois botaram atrás. As imagens mostram o rapaz sendo perseguido aí na rua. Pescador Francisco Simão tentou correr. Não teve como, não teve como escapar. Levou vários tiros. Infelizmente, nossa juventude não está conseguindo chegar nem aos 30 anos, minha gente. O repórter Águia Dourado foi até o local onde esse fato aconteceu. A área é dominada por facções rivais e os moradores temem dar qualquer tipo de informação que possa ajudar na captura dos suspeitos. Está contigo, Águia. A nossa equipe se encontra aqui na Avenida Robert Kennedy, Robert Kennedy, aqui nas Goiabeiras, na Grande Barra do Ceará. E vamos mostrando aqui para os senhores. Olha aqui, ó. Sangue, olha. Uma pessoa correu e outras foram atirando nessa pessoa, olha. Sangue aqui, ó. Sangue, sangue. A pessoa entrou correndo aqui e eles terminaram o serviço, infelizmente, né? Infelizmente, aqui nessa rua. Essa rua Pescador Francisco Simão. Mais à frente ali se encontra o corpo do rapaz. Olha, gente. A nossa equipe teve acesso a um vídeo, um vídeo desse rapaz que não teve o nome revelado. Ele aparece correndo, ali onde eu falei para os senhores que tinha marca de sangue, né? Dá para notar que ele já havia sido baleado. Ele sai correndo. Um motoqueiro entra correndo atrás dele na rua Pescador Francisco Simão. Dá para notar que o camarada já vai atirando e depois cai a arma e o camarada volta para pegar a arma. Foi esse elemento que matou este rapaz. Mas ali em frente, infelizmente, um rapaz está caído ali ao solo. Nós não temos o nome dele, né? Não temos o nome desse rapaz. E hoje foi brutalmente assassinado, com vários disparos. Não temos a informação se foi usado pistola, mas que homens correram atrás dele aqui e correram. Os senhores viram ali as marcas de sangue e ele caiu mais à frente ali. Quer dizer, mais um caso, mais um homicídio nessa pandemia da bala. Agora vai ter uma investigação, né? O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Águia Dourada, aqui das Goiabeiras, para o Cidade Alerta.